Oi pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo diferente. A minha mãe vai ensinar pra gente uma receita que é passada de mãe pra filha. Então eu vou aprender essa receita juntamente com vocês. A receita chama ameixa de queijo. É uma receita super fácil, com poucos ingredientes. E eu vou filmar tudo pra vocês e vou colocar tudo aqui na descrição do vídeo. Essa aqui que é a minha mãe e ela que vai nos ensinar hoje a receita. Oi pessoal, tudo bem com vocês, né? A mamãe veio lá do Brasil, tá aqui passando a temporada com a gente. Se você não me segue lá no Instagram, vai lá me seguir, é arroba Vanessa Bidão. E vamos lá fazer a receita. Então pra essa receita nós vamos utilizar ovos, açúcar, cravo, farinha de trigo peneirada e queijo cura ou meia cura, né mãe? É. Isso. Então nós vamos adicionar trigo no queijo, vai colocar os ovos. Primeiro a mamãe vai colocar dois, porque vai ver se vai precisar de tudo, né mãe? É, porque às vezes não precisa. Às vezes não precisa. E aí gente, antes da gente fazer essa mistura, deixa eu mostrar uma aqui que a gente já fez. A mamãe colocou aqui um litro de água pra ferver, colocou dez cravos e o açúcar, 600 gramas de açúcar. A quantidade dos ingredientes a gente vai colocar na descrição do vídeo. E aí a gente deixa essa misturinha ferver o cravo, a água e o açúcar. E aí a gente vai misturar os ovos, o trigo e o queijo. Pra fazer as bolinhas. E aí nós vamos jogar nessa caldinha aqui. Vai misturando tudo com as mãos. Tem que sovar, mãe? Não. Não. Tem que sovar, não. E não vai precisar dos três ovos. Não vai precisar dos três ovos. Talvez porque o queijo tá molinho, né? Se o queijo estiver mais duro, não é isso? Aí precisa de mais. Aí precisa de mais. Então vamos colocando aos poucos. Coloca um, né mãe? Mexe. É. Coloca o outro. E se precisar do terceiro, a gente coloca. Dependendo, pode colocar só mais uma gema, né? Uma gema, mãe. É. Não precisa colocar o... Olha, já deu ponto. Não? Não precisa te colocar mais. Não precisa colocar mais. Aí é só misturar, não precisa ficar mexendo muito. Tem que mexer bastante pra... Hã? Pra agregar bem os ingredientes. Aí tem que mexer bastante pra agregar bem os ingredientes antes de fazer as bolinhas. E aí enquanto isso a água tá aqui fervendo. Aí depois você pode tirar os cravos, mãe? Não, pode deixar. Pode deixar? A mamãe mexeu uns três minutinhos, fazendo esses movimentos assim pra agregar bem os sabores. Aí a mamãe amassou, foi lá, lavou as mãos. E aí ela colocou uma vasilhinha de água. Aí ela vai molhando as mãos pra poder, pegando a massinha. E aí a gente vai fazer todas as bolinhas. E as bolinhas tem que ser bem pequenininhas. Né, mãe? Explica. Ela assim, enche. Isso. E aí ela vai fazendo todas as bolinhas assim. E aí se quiser colocar, pode colocar o cravinho, né, mãe? Não pode colocar nenhuma, se não coloca nenhuma outra. Isso. É do seu agrado. Só pra dar um sabor. E aí a gente vai fazer todas as bolinhas primeiro, antes de colocar aqui. E aí aqui a água já tá fervendo. Vamos fazer as bolinhas. Tem que fazer as bolinhas pequenininhas porque elas incham, né? É. Isso, elas incham nessa calda, incham e desincham. E aí na hora que elas desincharem... Elas já estão cozidas. Desincharem. Isso, aí a hora que já tá cozida. Aí você abre uma e vê se já tá bom. Terminamos de enrolar. Já dei uma mão enrolar pra enrolar mais rápido. E agora nós vamos colocar uma por uma, né, mãe? Na calda. E aí elas vão cozinhando e vão inchando. Deixa mais ou menos quanto tempo, mãe? Uns 30 a 40 minutos. 30 a 40 minutos. Mas aí a gente vai ver realmente quanto tempo vai ficar e contamos pra vocês. Mas aí ela incha e desincha. Quando desinchar, a gente pega uma, prova, vê se tá cozido. Se tiver, porque tá pronto. Aí a mamãe fez umas com cravo, né, mãe? E umas sem cravo. Aí vamos colocando tudo. Nós não contamos a quantidade de bolinhas que deu. Mas aí a gente vai contar quando ficar pronto. E falamos pra vocês quantas bolinhas que rendeu. Pronto, gente. Colocamos tudo. E aí agora deixa ferver. Pode colocar o fogo alto, bem alto mesmo. E aí a gente vai deixar. Olha como que elas já vão inchando. Mas não precisa preocupar que elas incham. Depois desincham. E aí a gente vai deixar aí mais ou menos pôr uns 30 minutinhos. Olha, gente, como que elas já estão inchadas. E vai deixando cozinhar no fogo alto. Por isso que tem que colocar com panela média, né, mãe? Porque senão transborda. Aí um litro de água. Aí pode ferver à vontade que não derrama. Essa espuminha aí, ó. É do açúcar. Vai sujando, né, mãe? Aí pode ir tirando com a colherzinha. Ó, gente, a calda. Se a calda engrossar, né, mãe? Pode colocar mais um pouquinho de água. Se a não tiver cozida direito. Se a não tiver cozida direito e a calda engrossar muito, pode colocar mais um pouco de água. Aí não precisa ficar mexendo, não. Não pode mexer. Não pode mexer porque senão ela desmancha. Desmancha. Não pode mexer, gente. Vai deixando assim. E aí vai tirando essa espuminha escurinha. Esse caso dela. Olha, gente, ainda não deu os 30 minutos. Mas as ameixinhas estão quase prontas. Se você está gostando dessa receita, já curte, compartilha. Comenta aqui se você gostou, se você quer mais receitinhas como essa. Se inscreva no canal e não esquece de assinar o sininho de notificação. E me segue lá nas redes sociais. Arroba Vanessa Abidão. Gente, passaram os 30 minutos. E aí a gente já abriu uma. Abre lá, mãe. Pega lá uma. Já pegamos uma, já partimos e já está cozidinha. Olha lá. Você parte assim e prova, né, mãe? É. Aí está cozidinha. Não tem como mostrar por dentro que ela é toda de uma cor. Mas já está pronto. Aí agora a gente vai tirar. A mamãe vai tirar. Tem que tirar com cuidado para elas não desmancharem. Você está vendo? Ela fica... Aí a mamãe está tirando com a colherzinha pequena porque a gente começou a tirar com a outra colher e estava desmanchando. E aí, ó, alguns já começaram a dar crostinha. Fica bem bonitinha. Aí agora a mamãe vai tirando tudo e colocando nessa tigela. Daqui a pouco a gente volta. Aí, gente, terminamos. Muito fácil essa receita. Muito gostosa. A mamãe está colocando os cravinhos. E agora é só comer. Comer, comer. Gente, então essa foi a receita. Se você gostou, já curte, compartilha. Não se esqueça de se inscrever no canal. Toda semana nós temos receita aqui. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. E agora eu vou comer. Tá muito boa. Bye.